Estão abertas a partir de hoje as inscrições para 8.530 vagas de qualificação profissional ofertadas exclusivamente para as mulheres. São diferentes opções de cursos que podem ser realizados de forma presencial, móvel ou remota. E quem tem as informações é essa mulher também incrível, Priscila Andrade. Feliz Dia da Mulher para você, Pri. Seja bem-vinda de volta às férias, ela que está retornando hoje. E agora me diz sobre esses cursos, como que a mulherada pode se inscrever. Bom dia para você. Bom dia, minha querida Jéssica. Obrigada pelas boas-vindas. Sentiu saudade? Responda que sim. Ei, deixa eu contar para vocês. Parabéns para todas as mulheres já de antemão. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente para comemorar essa data importantíssima, está oferecendo a partir de hoje, dia 8, as inscrições para mais de 8.500 vagas voltadas para o empreendedorismo exclusivamente de mulheres. Então, apenas mulheres podem se inscrever e é de graça. Como você bem disse, para as mulheres que já nascem com o talento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, nada mais justo do que um curso que pudesse se encaixar para esse nosso estilo de vida. Por isso que o curso pode ser feito de forma remota, presencial ou móvel. Ou seja, dê um tempinho, pega o celular e assiste. E mais, esses cursos, se a mulher realizar ele inteiro, começo, meio e fim, e decidir empreender, colocar em prática o que aprendeu, vai ter acesso a uma linha de microcrédito, provida pelo Banco do Povo, que tem um teto aí de até 21 mil reais. Dentro dessas 8.500 vagas, que é focada para empreendedorismo, técnicas, como você captar clientes e colocar isso em prática, também é voltado para aquelas áreas que têm mais demandas, como, por exemplo, balconista, recepcionista. O que você quiser, você vai poder encontrar e colocar em prática. É agregar informações para essas mulheres. E tem mais, a mulher que fizer os cursos também vai ter uma ajuda, uma bolsa, uma bolsa financeira de 210 reais. O site está aparecendo para você, desenvolvimentoeconômico, tudo junto, .sp.gov.br, para você fazer a sua inscrição de graça. Eu espero que, com oportunidades, surjam mulheres de sucesso, porque lutadoras e cientes da própria força, isso nós já somos. Jéssica. Exatamente. A gente tem direito de ter uma qualificação profissional, de ser cada vez mais bem informada. E esse curso, Priscila, é uma oportunidade também para quem aí, para a maioria das mulheres que já são mães, que têm aquela vida corrida, trabalho, mais o a fazer de casa, mais cuidar do filho, porque se ela não consegue fazer o curso de forma presencial, tem outros métodos. O importante é se qualificar, é não perder essa oportunidade, que tem acesso mais fácil a microcrédito, também uma bolsa que vai ajudar nas finanças. Sim, sim, é aquela oportunidade, enfim, é aquela oportunidade perfeita que você que está me assistindo aí, sentadinho no sofá, está esperando há muito tempo. Obrigada, Pri.